Deve ser uma grande coincidência que a gente tem nesse momento, matérias que começam aqui do dia 1. Por que casos de infarto em jovens tem aumentado? Ou então a da folha. Ataques cardíacos crescem em jovens de até 40 anos. Respeito a dor de V. Exª, mas apelar para a emocional é a folha daqueles que não têm argumentos para o debate. Tem a matéria da Veja aqui, fala quantos morreram por causa de vacina da AstraZeneca contra a Covid. O número de processos abertos na Justiça da Grã-Bretanha dá um retrato. São 19 por morte e 364 por sequelas graves. A pergunta que eu faço é quantas pessoas morreram de efeitos colaterais da vacina? Porque não pôde-se ter um debate qualificado. Houve uma censura durante a pandemia onde você não poderia sequer falar a palavra vacina. Você tinha que escrever de outra forma para fazer menção a ela na rede social. E aqueles que nos obrigaram a tomar a vacina, muitos estados e alguns municípios, acabaram vendo que ela não serviu para prevenir contra a doença. Eu mesmo, eu tomei a vacina da Pfizer e depois eu peguei Covid. Então ela não era efetiva, ainda tinha efeitos colaterais e não se permitia que fosse feita uma pesquisa decente, clínica, para você ter a causa-morte daquela pessoa, porque tudo era tratado como negacionismo. E hoje vê que os negacionistas tinham razão. Deputado Eduardo Bolsonaro, quero lhe dizer que há um estudo, que é a... Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. É uma referência para a Anvisa e é uma referência para o mundo, pelo tamanho da nossa população. Não só a vacina da AstraZeneca, mas junto com a vacina do Butantan, a Coronavac, junto com a vacina da Pfizer, são responsáveis por terem salvo cerca de 100 milhões de vidas no nosso país. Esses dados são dados da efetividade para casos graves e hospitalizações. Casos graves e hospitalizações, repito. Bom, eu já respondi. Casos graves e hospitalizações, já respondi. Vamos deixar que a ministra fale? Vamos deixar que a ministra fale, sem conversa paralela, por favor. Respondi, casos graves e hospitalizações, isso já está publicado nos principais, não nos jornais da grande imprensa, mas nos principais periódicos científicos do mundo e no organismo que eu acompanhei de perto, como membro da comunidade científica da Organização Mundial de Saúde. A campanha de vacinação tem que se colocar e é uma condicionalidade do Bolsa Família a obrigatoriedade da vacinação das nossas crianças e adolescentes, seguindo a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Temo pela vida das nossas crianças e adolescentes, porque em função do negacionismo presente, sim, no governo interior, deputado, porque a compra de vacinas, e foi uma dificuldade a aquisição do Butantan, eu defendi todas as vacinas. Eu fui a principal responsável pelo acordo com a vacina da AstraZeneca e houve a medida provisória do governo anterior destinando recursos para isso, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A mudança em relação à vacinação da AstraZeneca é porque nós não estamos mais numa situação de emergência e, assim como outras vacinas, como é o caso da febre amarela, é possível, principalmente em pessoas menores de 40 anos, com um evento raro, um caso de trombose. Então, hoje, nós temos melhores soluções. Tudo é visto do ponto de vista científico dentro da lógica. Para lhe dar uma ideia, trombose foi muito mais causada por Covid na ordem de 8 para 1 do que por qualquer das vacinas empregadas, inclusive a vacina produzida pela Fiocruz. Então, esse é o dado de realidade. Quero também dizer aqui que o negacionismo hoje é responsável pelo fato de crianças, como meu neto Bento, que tem 7 anos e, infelizmente, muito bem cuidado na nossa família, garantindo todos os seus direitos, crianças como ele estejam expostas à Covid, mas também a outras doenças, como polimielite, que é um risco para o Brasil, como sarampo, que infelizmente retornou. Então, eu acho que todos nós temos que colocar a mão na consciência com relação ao que é questionamento e o que é inverdade, o que é fake news, como popularmente se coloca. Isso é muito grave. Neste momento, amanhã, deputado, nós teremos a campanha de multivacinação para todo o Brasil. Estamos em associação com o Ministério da Educação, trabalhando a vacinação nas escolas, trabalhando todos os fatores. Nós chegaremos onde a população está. Não vamos esperar que se destinem às unidades básicas de saúde. Mas é triste para mim, que tenho uma vida dedicada à saúde pública, ver que o Brasil está com índices, como disse o deputado Sola, em relação à cobertura vacinal, principalmente das nossas crianças e jovens, que representam o retrocesso. Voltamos 30 anos atrás. Isso não tem nada a ver com ideologia, porque as pessoas que lideraram campanha de vacinação eram de esquerda, de centro, de direita, mas tinham cuidado com a saúde e a visão de que vacina e água potável foram os principais instrumentos para a redução da mortalidade, o aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade infantil em todo o mundo. Com relação à veracidade de fontes, eu sempre leio as matérias de imprensa, e muitas vezes as fontes são confiáveis, às vezes não. Houve distorções das declarações do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, que jamais afirmou que o acesso a um bem, no caso a vacina da dengue, não seria prioridade em relação à produção nacional. Transcrição e Inovação Transcrição e Inovação Transcrição e Inovação Transcrição e Inovação Transcrição e Inovação